Bora fazer a farinhada, pessoal, vamos cuidar, vamos cuidar, tá devagar, tá devagar. Bora, meninada. Maria. Tá só, irmão. Bora. Bora, 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 crianças. Maria, quantas sacas de farinha vai dar aqui, mais ou menos? Ah, eu acho que vai dar umas... Acho que umas duas sacas de farinha. Só duas? Ah, então amanhã... Ah, amanhã a gente vai ter que tirar mais, então. Vender ao menos umas cinco sacas de farinha. E o que vocês acham, criançada, de farroça amanhã? Ah, de novo, todo dia. De novo. Nossa. De novo. Pai, por que a senhora não tá deixando a gente ir à escola? Por que não, meu filho. A escola não dá futuro pra ninguém, não. É a ilusão. Come caderno? Não. Não, então pronto. Come lápis. Não. Não? Pois é, nós comemos o que é? Farinha, peixinho. Isso. Então pronto, a gente vai fazer farinha pra gente comer, vai plantar mais mandioca, deixa o negócio de escola pra lá, que isso aí não dá futuro pra ninguém, não. Quisemos ter a cabeça dura mesmo, né? Sabendo que a nossa filha, ela tem a primeira... Olha, a filha lá da menina, ela já tá fazendo até faculdade, ela vai ser um doutor. O que é que a nossa filha não pode ser uma grande doutora? Não, 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 não. Não, não, não. Que problema, não. Todo dia a gente tem que trabalhar, todo dia a gente tem que fazer a mesma coisa. Nossa filha vai ser, sabe o que que ela vai ser? Uma boa dona de casa, assim que nem você. Uma boa dona de casa. É, é, você fala isso, né? Porque não é você que cozinha, né? Porque você, é, passa pano todo dia na casa, né? Porque você lava roupa, você fala isso, né? Queria que você estivesse no meu lugar. Mas eu faço farinhada. Tá bom, tá bom. Vai casar com estudante, vai ficar aqui mesmo. Não vai ninguém pra escola, já falei. Tá bom, tá bom, ninguém vai pra escola. A gente vai continuar a descascar a mandioca. Pai, foi com a feira, um parqueado. Tá, pode ir, mas pode demorar muito não, tá? Vai rato, vai rato. Pode descascar, vai rato. Vai rato. Demora muito não. Maria, cadê as ideias, Maria? Ela foi descartada. Eu vi que ela tá passando de farda aí. Quando é doido, mas quando já? Doido é tu. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Professor, posso entrar? Boa tarde. Vai, vai, tudo frio, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? No, isso já é minha aula. O que aconteceu, irmão? A gente fica no meu pai e na mãe de óculos. Na semana toda, você trabalha na mãe de óculos e você vê a sua aula? É, a gente pega o beira-feira e vai ter gente. Tá ok. Pode sentar agora. Eita! Mandar? Mandar uma bora pra casa, Mandar? Mandar uma bora pra casa, Mandar? Oi, diretor. Tudo bem, Ricardo? Vou indicar minha filha que tá aqui. Eu tô fazendo farinha na casa e o pessoal tem que... Mas por que você não deixou sua filha aqui na aula? Não, porque não pode. Eu tô fazendo farinha agora. Mas você não acha que tá prejudicando eles, batando a sua filha? Não, não. Eu não estudei. Mas eu não estudei. Bora, Dadá? Ei, Dadá! Ei, para eu cuidar. Ei, para eu cuidar. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar primeiro. Bora, Dadá. Vamos conversar. Eu tô fazendo muita data. Eu tô fazendo muita coisa pra cá. Eu já tava com a coisa, não tô do Bach. Olha lá, galera. Bora, né? Seu Lídio, já vem que o Leandro chegou. Vamos resolver o problema aqui. Ei, gente, pai, não quero que os tehos estudaram. O que a gente pode resolver? Irmã. Você não quer deixar seu filho estudar, facilitar para você, para a escola e mais tarde você vai criar um direito que a gente vai estudar. Não, vou levar essa. Estou precisando agora. Você senta agora o lado de farinha comigo lá. Quer dizer, eu não quero fazer isso. Bora, vamos levar. Vamos fazer dovela fora, vamos fazer dovela fora, vamos fazer dovela fora. Eu tenho uma lei que eu posso fazer a cura. Pode estudar, né, minha irmã? Aplausos Minuciosa formiga, não tem que se lhe diga, leva a sua palinha, não tem que se lhe diga, leva a sua palinha. Tem uma lei que ampara as crianças e adolescentes a ficarem na escola. Se o senhor for assim, tirar os seus filhos, né, o que vai acontecer? O conselho vem até o cincão. Eu vou convidar a comunidade em geral, que é para poder dar ajuda para ele, para ele ficar satisfeito, para mandar as crianças estudar. Você aceita? Aceito, sim, aceito. Então, parabéns. Tá bom, tá? E não esta cigarra que se põe a cantar E me deita a perder